Fala rapaziadinha, salve salve, Catazinha aqui com mais um vídeo de dicas para o Cartola. Oitava rodada chegando na área e já me diz aqui embaixo nos comentários quantos pontos vocês fizeram na última rodada. Se vocês foram bem, se foram mal, se pegaram a dica do Arrascaeta lá na nossa live de fechamento. Eu falei pra vocês, hein, o homem é mito, o pai do Vasco. Então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês ganharam cartoletas ou não se subiram nas suas ligas. Tamo junto, me acompanha até o final. Então vamos lá rapaziada, já estamos aqui no nosso time do canal, o time principal, o time que eu monto aí na live pra vocês, o time aberto aqui, né. Então é isso galera, se você quiser ter acesso a esse time, é só você se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as lives aí. E claro, os vídeos também, né, porque a gente faz aqui o esboço para a oitava rodada. Lembrando que a oitava rodada só será na próxima semana, né, na próxima terça-feira e a gente vai ter uma rodada emblemática. Eu vou trazer todas as informações para vocês, portanto, fiquem no vídeo aí até o final. Bora lá galera, olha só. Nosso time aqui fez 90,57 pontos, né. Na rodada anterior a gente já tinha passado ali dos 80 pontos, fizemos uma ótima pontuação. E só não fizemos mais porque eu não quis bancar ali o Lucas, né galera. A minha dúvida final foi entre o Lucas e o Gustavo Scarpa, né. Acabei deixando o Gustavo Scarpa e acabei me dando mal, né. Poderia ter passado ali dos 100 pontos facilmente, tá. Ganhamos cartoletas, isso é muito importante, tá. Estamos com 127. E é isso galera, pontuação absurda aqui. Vamos vender todo o time e vamos montar o nosso esboço, né, para a oitava rodada e trazer todas as informações para vocês aí, beleza. Então vamos lá, olha só. Antes de tudo, queria te pedir para você me seguir aí nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, tá. Vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Se você quiser não ir pelo link, né, ou então é só buscar lá na rede social Catazin. Qualquer rede social que você buscar aí por Catazin você vai me encontrar, beleza. É isso, ó. E se você quiser dicas extras, exclusivas, análises, estatísticas, os meus times, né. Tem acesso aos meus times aí, a todo o conteúdo pago aqui, né. Diretamente lá no nosso grupo VIP, lá no Telegram, galera. Com direito a times tiro curto, times de valorização, né. O meu time pessoal, o time pessoal do DJ aí, que já foi campeão da Liga dos Youtubers. O cara conhece pra caramba. E claro, um conteúdo ali infinito para o Rei do Pitaco. Várias ligas, né. Vai ter Eurocopa, vai ter Copa América logo, logo. Então a gente vai trazer tudo lá no nosso grupo VIP. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza. Vamos fazer uma breve análise aí da oitava rodada, trazer todas as informações aí destes jogos. Lembrando que, olha só, lembrando que a gente tem vários jogos atrasados aí, né. E serão jogados alguns deles aí já nessa semana aí, né, de data FIFA. Então fica atento, tá, galera. A gente vai ter alguns jogos. E eu vou te falar aí, o Cuiabá, por exemplo, deve jogar aí contra o Vitória, né. Outras equipes ali devem fazer alguns jogos. Por exemplo, a gente tem jogo aqui da segunda rodada, né. Esse jogo aqui que não aconteceu, Cuiabá e Vitória, nesta quarta-feira, né, dia 5. Deixa eu ver aqui se tem da terceira rodada. Da terceira rodada tem aí o Criciúme Fortaleza, ainda vai ser marcado, né. Da quarta rodada eu creio que não tem nenhum. Da quinta tem. Da quinta rodada tem um jogo atrasado ali. Será jogado também nessa quarta-feira. Juventude e Atlético-Goianiense, né. O Atlético-Goianiense venceu aí no último final de semana. Na sexta rodada temos vários jogos, mas ainda serão remarcados. Esse daqui já tá marcado, né. Então o Cuiabá numa sequência aí muito louca, né. O Cuiabá joga na quarta-feira, joga no domingo e depois joga na quinta novamente, né. Vai jogar três jogos seguidos aí o Cuiabá, porque o Cuiabá é o time que tem mais jogos atrasados ali. Sétima rodada, né. A gente teve uma sétima rodada ali com alguns bons SG. São Paulo, né. O Fortaleza conseguiu segurar o SG, por incrível que pareça, né. O Botafogo surpreendeu, venceu fora de casa. Aliás, o Corinthians que surpreendeu mal, né. Foi mal aí, né. Jogando em casa. Não fez um mau jogo, né. Mas acabou perdendo ali, né. O Bragantino, eu falei pra vocês, seria a surpresa da rodada. Ia vencer o Grêmio, venceu. O Atlético-Goianiense, eu falei que esse jogo aqui poderia acontecer de tudo. E de fato ali, a expulsão mais uma vez. O Vitória teve um jogador expulso em casa, né. Acho que é o terceiro jogo que isso acontece, né. E prejudica o Vitória e o Atlético-Goianiense não é bobo nem nada. Foi lá e venceu, né. O Fluminense decepcionou total, né. Um a um contra o Juventude, cara. Que brincadeira. E só tomou o gol porque o Fábio ajudou, né. Porque senão, não tinha feito. E eu falei do Jadson. Jadson é brabo. Fica de olho no Jadson. Jadson, todas as rodadas do Cartola que ele jogou. Ele pontuou bem. Se eu não me engano, aí já tem duas assistências. Um gol. E é um volante, hein. E é um volante. Internacional venceu o Cuiabá. E é isso, galera. O Galo também decepcionou. E aí o Mengão, meu parceiro, passou o carro por cima do Vasco, né. Então vamos lá de oitava rodada. Oitava rodada é o seguinte. Atentos. Agora, informação importante. Nós teremos a abertura da rodada já na terça-feira, dia 11 do 6. Jogos às 19 horas. Ou seja, o mercado fecha ali às 18h59. A gente vai fazer live de fechamento. E eu conto com o seu apoio pra você vir lá e assistir, trazer todas as informações pra vocês e o nosso time. Com aquelas dicas que você já sabe que é pra mitar, meu parceiro. Então fica com a gente, hein. Por isso que é muito importante você se inscrever. Ó, Atlético Goianiense Corinthians, abrindo a rodada, né. O Corinthians não tem um bom retrospecto ali contra o Atlético Goianiense, né. E tá numa fase muito mal aí no Campeonato Brasileiro. Precisa se reabilitar e tá na zona de rebaixamento junto com o próprio Atlético Goianiense, né. 17º e 18º colocado aqui. Ali, já em seguida, né, nós temos Juventude e Vitória. Jogo também na parte de baixo da tabela, né. O Juventude, apesar de tudo aí, né, tá bem aí no Campeonato. O time só perdeu uma, né. Tem seis pontos, né. E vai pegar ali a equipe do Vitória, que dentro de casa já é mal, fora de casa pior ainda. Então vejo Juventude aqui favorito. Esse jogo aqui não dá pra apontar um favoritismo ali, não. Eu creio que é um jogo equilibrado, tá. Botafogo Fluminense clássico, né, também às 20h. Só que esse daqui já é às 20h, a gente vai ter as escalações desses dois jogos aqui, né. Tanto de Atlético Goianiense e Corinthians, quanto de Juventude e Vitória. Botafogo Fluminense já não vai ter as escalações, né. Jogaço, galera. Fluminense não tá jogando muito bem, não. Tô falando pra vocês, né. Botafogo pra mim favorito. Na Bia, Bichedi, né. Na terça-feira, às 21h30, a gente tem Bragantino e Atlético Mineiro, né. Esse jogo aqui, tendência a gols, tá. Tendência a gols aqui. Jogo bem movimentado, interessante. Jogo com galo, é tendência a gols. Cruzeiro e Cuiabá. Aí, veja lá, galera. Esse jogo já é na quinta-feira, ou seja, por um dia, a gente não vai ter as escalações, não vai ter informações. Esses times ainda vão treinar na quarta-feira. Então, a gente não sabe quem vai jogar. Esses jogos todos na quinta-feira, ou seja, na quarta-feira não tem jogo. Temos quatro jogos na terça e o restante na quinta. Que loucura, hein. Que loucura. E o Cuiabá, em uma sequência de três jogos, vai jogar nesse meio de semana, joga no domingo e joga na quinta-feira, né. Vai pegar o Cruzeiro. Então, Cruzeiro favoritaço pra esse jogo aqui, né. O Marlon acabou prejudicando ali o Cruzeiro, né, no jogo contra o São Paulo. Internacional e São Paulo. Aí, o São Paulo visita o Internacional. Só que ele vai jogar lá no Heriberto Rios, em Santa Catarina. Tá bom? Contra toda situação no Rio Grande do Sul, tá. Então, Internacional não é jogando em casa, assim, né. Tem um mando de campo, mas vai jogar em outro estádio. E aí, Flamengo e Grêmio. Flamengo muito favorito. O grande favorito da rodada, pra mim, é o Flamengo. Grêmio ali vai jogar. Vai ter um jogo importante na terça-feira pela Libertadores. Aí, na próxima semana, tem outro jogo pela Libertadores. Então, Grêmio aí que vai priorizar a Libertadores e deve continuar assim. Atlético Paranaense e Criciúma. Dependendo aqui, galera. Só voltando aqui no jogo do Flamengo e Grêmio. Se o Grêmio perder, já contra o Aspato, aí já era. Não tem mais chance. Se vencer, aí vai buscar a primeira colocação do grupo. Então, o Grêmio pode chegar nesse jogo contra o Flamengo aí brigando ainda pelo Libertadores ou não, tá. Porque tudo depende do jogo de terça-feira agora, tá. Atlético Paranaense e Criciúma. Atlético Paranaense muito favorito. Jogando em casa, o grande favorito. Mas outro bom é o SG, tá. Bahia e Fortaleza. Jogasse, hein. Jogasse, hein. Que jogasse, hein, galera. Aqui não dá pra apontar um favorito. Favorito é o Bahia jogando em casa. Mas, cara, é um jogo bem interessante, tá. Um jogo pra gols também, hein. Mas o Bahia é favorito. Mas o Fortaleza é bom. Um bom time. Palmeiras e Vasco. Palmeiras super favorito. O Vasco tá mal demais, galera. O Vasco tem que melhorar muito pra piorar. É isso. Porque o Vasco tá muito mal, cara. É saco de pancada, realmente, do campeonato. Aqui, tirando, trocando em miúdos. Trazendo todas as informações pra vocês. Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo são os grandes favoritos. E o Cruzeiro também. Botafogo eu vejo com leve favoritismo. Juventude também. Outro ótimo SG. Trouxe todas as informações pra vocês. Vamos montar os times. Mas antes, é claro, vamos passar aqui no nosso cruzamento de scouts, galera. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí, já todos os jogos. Vamos buscar aqui primeiro. Vamos buscar os goleiros. Vamos de goleiro aqui. Goleirão Everton. Nós temos aqui. Nós não temos o mínimo pra valorizar ainda. Lembrando que é um esboço, tá? É só um desenho aí do time que pode ser o time final da rodada. Lembrando que o fechamento do mercado é só na próxima terça-feira. Então, muita água vai rolar debaixo da ponte aí. A gente vai ter muita informação e muita coisa pode acontecer. Lembrando que tem jogadores convocados também. Não devem jogar. Fiquem atentos. É isso, galera. Ó, vamos lá. Goleirão aqui, cara. Bento, muito bom pra rodada. Everson, descarto. João Ricardo, descarto. Fábio. Cara, é o goleiro que mais faz defesa, mas é um clássico. Não tem como. João Vito. Ótimo. Gosto, mas cuidado, que é um clássico, tá? Marcos Felipe, bom. Rafael, muito provavelmente deve estar fora desse jogo, tá? Foi convocado pra seleção. Ficar de olho. Cleiton, não. Gustavo, não. Léo Jardim, não. Rafael Cabral, não. Carlos Miguel, não. Rocher, cara, não. Rossi, top. Pra mim, um dos melhores goleiros. Baratinho. Melhor goleiro disparado da rodada, hein? Flamengo tá top, hein? Flamengo tá jogando bem, hein? O problema é que tomou um golzinho bobo ali, né? Gabriel Walter, Lucas Arcandes e Anderson aqui. Meu Deus, que falha. Duas falhas nos gols do São Paulo, tá? O Cássio tem que vir logo. Cássio, o Cruzeiro precisa de um goleiro. Realmente, não à toa contrataram o Cássio, né? Cara, aqui não vou nem... Deixa eu só ver aqui no cruzamento. Vamos ver aqui no cruzamento de scouts. Ó, o Bahia conquista bastante. Só que o Fortaleza não cede. Juventude conquista. Juventude, boa, hein? Hum, aqui, ó. E é o ex-time do Carpini, né? O Juventude, né? Ó, o Criciúma cede muito pouco, hein? O Criciúma tem feito gols, hein? Mengão, interessante. O Grêmio. Ó, o Cuiabá cede muito pra goleira, hein? Cuiabá cede bastante pra goleira, hein? Interessante ali. Só que tem que ver se for o Cássio, nós já coloca. Deixa eu ver o Cássio quanto custa ali no Cruzeiro, hein? Será que ele custa o mesmo preço que quando era do Corinthians? Vamos dar uma olhada, galera. Vamos dar uma olhada. Vamos ficar de olho. 11 cartoletas. 11 moedas. Eita, moeda pra caramba, hein? Mano, eu vou ver. Eu acho que eu vou gastar essas moedas aí, hein? Vou gastar essas moedas. Eu vou pular o goleiro aqui. Eu tô em dúvida ali. Deixa eu tirar o Cruzeiro. Vamos pegar o cruzamento de scouts lateral. Caraca, do Bahia ali, ó. Bahia, quem é esse lado aqui? E quem é? Juba, hein? Juba, o time que mais cede pra laterais aí. O time tá cedendo muito. Corinthians também cede bastante. Mas o Atlético-Guaniense não conquista. Cruzeiro também não tem conquistado. Lembrando que Cruzeiro tá desfalcado do Marlon, hein? Ele não pode jogar. Atlético-Paranense. Já vamos, né? Só que o Criciúma cede um pouquinho, mas é o time que mais conquista, né? Conquista bastante. Esse que véu, né? Ficar de olho aí nos jogadores convocados, hein? Tô falando várias vezes. Aqui é o Willian, né? Desse lado aqui. O Willian, top. Gostei. Juventude também conquista. Só que o Vitória cede pouco, né? O Vitória cede muito pouco desse lado aqui. Vamos ver pra visitante. Palmeiras conquista. O Galo também conquista. Bragadinho cede pouco. Deixa eu ver desse lado. Tantantan. São Paulo. Bem interessante. São Paulo tem a volta de vários jogadores aí, né? Então fica atento. Vamos lá. Já mais ou menos aqui previ. William. 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 O Júnior Capixaba é interessante, tá? Até falei dele na live, né? Ele pontuou bem ali contra o Grêmio. A cara... Quem que eu olhei aqui do outro lado? William. O outro foi do Bahia, né? Do Juventude também interessante. Ah, do Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. Muito bom, Atlético Paranaense, né? Então vamos fazer coisa aqui pra gente dobrar. Vai ser muito barato, hein, galera? O Atlético Paranaense, deixa eu ver. O Esquivel não tá... Não tá... Ele não tá provável. Tem que ver ali. Porque se ele foi convocado também, né? É porque nesse último jogo eu acho que ele não jogou, né? Tem que ficar de olho. Ah, tá fora. Tá suspensa, hein? Então aí a gente tem um problema, hein? A gente tem um problema. Então a gente vai ter que migrar pra outra lateral aqui, hein? Então vamos lá. João Lucas. João Lucas, né, na verdade? João Lucas brabo, hein? João Lucas mesmo sem SG tem pontuado bem aí. Cara, Juba é interessante, hein? Vamos lá, vamos pegar o Juba aqui, hein? Vamos pegar o Juba. Jogo bem interessante pra ele. Baratinho, tá? Interessante aí. A gente pode mudar, tá? A gente pode mudar. Aqui eu já vou fechar com o goleiro do Flamengo, tá? Rodada barata, tá, gente? Rodada barata. Fiquem atentos, hein? Mas se pintar o Cássio aí pode ser interessante também. O negócio é a dobra. Mas cuidado nessa dobra, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar o zagueiro, hein? Zagueiro. Cede muito pra zagueiro, hein? O Fluminense. O Fluminense dá ponta ali pra zagueiro. Virar no Zetel, hein? Fora de casa, hein? Deixa eu ver. Cedeu o SG, né? Nossa, mesmo tomando gol, hein? Cedeu nove pontos ali pro Arboleda. Gol de cabeça. Ah, os gols de cabeça, cara. É os gols de cabeça que o Fluminense sempre toma, cara. O Kaká também fez gol, né? O Kaká também fez gol contra o Fluminense, hein? Ó, o Atlético Paranaense, pra mim, Kaique Rocha, né? Se tiver disponível lá, é só olhar. Vamos ver. Se o Kaique Rocha tiver disponível, é o melhor. Vamos, já vamos. Arboleda. Arboleda interessante. Fora de casa. Arboleda não tá convocado, tá? Ele, né? Acabou ali... O Murilo... O Gustavo Gomes tá convocado, né? O Gustavo Gomes tá convocado, hein? Toma cuidado, hein? Deixa eu ver. Alain Franco foi bem, né? Kaká fora de casa. Deixa eu ver. Davi Luiz, hein? Davi Luiz é cabeceador, hein? Tem presença de área, hein? Consegue fazer gol, né? Ele é bom. Ele bate algumas faltas também, né? Davi Luiz é interessante. Danilo Bosa, né, galera? Danilo Bosa, cara. E ele de vez em quando, ele se arrisca ali, né? O Cevich fez gol, né? Nessa última rodada. Aliás, essa última rodada, a rodada dos agueres dos laterais ali. Fizeram gols, né? Não eram assistências, foram bem. Cara, vamos fechar aqui logo, ó. Vamos de Murilo, tá? Murilo jogando em casa. Apesar do Murilo não tá tão bem assim, tá? Não tenho gostado muito do Murilo, não. O Gustavo Gomes tem batido o pênalti, né? Mas tem que ver aí. O Gustavo Gomes foi convocado, tá? Ficar de olho. Eu só não vou colocar ali por conta disso. Mas a gente vai confirmar isso. O Corinthians cede muito pra meia, né? Brincadeira o tanto que o Corinthians cede pra meia e fora de casa, hein? Olha. O Corinthians cedeu muito pra meia, hein? Não sei se o Chayron... O negócio é que o... Não conquista, né? Ah, aqui, ó. A juventude. Mas aí o Jean Carlos, né? O Jean Carlos tá fora, né, mano? Mas aqui pode ser o Jadson, né? O Jadson... Caraca, o Tante cedeu pra meia, hein? Pra volante também, hein? Cedeu muito o Vitória, hein? Conquista bastante com meia aqui, né? Se o Fernandinho estiver de volta ali, é uma das boas peças do Atlético Paranaense, tá? Mengão não tem como, né? Mengão tá destruindo, né? No meio de campo. Bahia, Bahia City também. Os meias ali muito interessantes. Deixa eu ver até quantos conquistaram ali depois no último jogo. Pra gente ficar de olho, né? O Fluminense também cede muito pra meia. Deixa eu ver como visitante aqui. Juventude cede, né? Conquista bastante. É... Deixa eu ver, tá? Interessante. Visitante aqui. Cede, né? O Juventude tem cedido, né? Conquista também tem conquistado fora de casa. O Garro, né? Ficar de olho no Garro, hein? O Garro tá monstro, hein? Tá monstrão, hein? Lucas Moura, mesmo jogando fora de casa, eu tancaria. Mas... Sei não, hein? A Rascaneta jogando em casa, que dá pra dobrar, hein? Dá pra dobrar tranquilo ali. O Jadson, mano. Monstrão. O Jadson, monstrão. Tô falando pra vocês, mano. Monstrão. Ó, um gol, duas assistências. 16 desarme, mano. 16 desarmes. É uma lenda. A lenda do Mabari, meu parceiro. Gustavo Scarpa, fora de casa. Pode ser interessante. Rafael Veiga tá jogando nada, né, mano? Ô, o Rafael Veiga tá foda, hein? Tá iludindo demais, mano. Matheus Fernandes foi bem. Matheus Pereira, já vou colocar. Putz. Matheus Pereira fez três pontos ali, né? Contra o São Paulo. Mano, contra o Cuiabá tem tudo pra ir bem. Garrão, Garro fez sete. Mano, sete sem gol e nem assistência. Sete sem gol e nem assistência, mano. Não tem como. O Homem é a Lenda. Brabo demais. Cara, dá pra dobrar o Flamengo, hein? Dá pra dobrar o Flamengo, hein? Dobrar o Flamengo. Arrasca aí. Delacruz foram convocados também, né? Tem que ficar de olho aí, né? Não sei, hein? Caraca, tem que ter isso também, né? Vixe, aí, mano, não dá pra saber, né? Não dá pra saber, hein? Ali tem que colocar e depois revisar, hein? Colocar e depois revisar, hein? Vai ser isso, né? Vou dar uma olhada aqui, mais uma coisa. É, mano. Tem isso também, né? Foi convocado, hein? Nem sei agora o que que faz. Se coloque e depois revisa. Porque foi convocado os dois, né? Cara, eu vou acreditar no Rafael Veiga. O Vasco é o time que mais cede pra meio-campistas, cara. O Vasco é o time que mais tomou gol e deu assistência pra meio-campista. Depois eu vou até olhar. Aqui, ó, ataque do Juventude é uma boa. Lucas Barbosa, com certeza. Ataque do Cruzeiro, só que não tem atacante, não. Cruzeiro é foda, não tem atacante, mano. Pedrão, vou colocar, com certeza. Atlético Paranaense, Canóbio, né? Canóbio também foi convocado. Tem isso também, né? Putz, grilo. Quem é que vai jogar aí? Tem que saber se é Pablo Mastriani. Não sei, mano. Não tenho a mínima ideia, cara. Porque esses jogadores ali foram convocados. Deixa eu botar aqui no Joga 10, Rappdola, hein? É só pra dar uma olhada ali nas prévias. É porque, mano, essas convocações aí, ó, vai lascar com a gente, hein? Toma cuidado, hein? Aqui é Pablo, ó, Canóbio. Deixa eu só ver aqui um negócio. Ah, não, ainda tá da última rodada. Não tá atualizado, hein? Não tá atualizado. Então, difícil, difícil. O meio do Bahia também seria uma boa, hein? O meio do Bahia também seria uma boa, tá? Bahia, muito bom. Flamengo, aí tem que ver. Do Juventude dá, hein? Já, disso. Vai ver quem mais aqui, quem muito cede. Ó, o Galo conquista bastante, né? Continua conquistando. E eu creio que o Hulk pode ir bem de novo, hein? Pode ir bem de novo. Deixa eu só mostrar um negócio aqui pra vocês. Que eu queria mostrar, hein? É aqui, resumo, hein? Resumo aqui, ó. Deixa eu ver, resumo. Vou mostrar o Vasco o tanto que cede pra meio, cara. Por isso que eu... É a minha opção ali do Rafael Veiga. Se os nossos caras ali tiver convocado, tá? Não forem jogar, tá? Cadê, ó? Mais sete participações pra atacantes. O Vasco continua sendo, né? É... No meio, ó. No meio de campo, ó. Mais gol pra meio aí, ó. Tá aí, ó. Vasco, mano. Então, por isso que eu vou de Rafael Veiga, tá? Só pra mostrar ele pra vocês. É... E aqui vou fechar com quem, mano? Eu quero fechar com o Arrascaí. Tem que ir com o homem aqui, mas... E aí, agora? Não sei se vai jogar, mano. Tem que ver se vai jogar. Não sei. Vai... Como é que vai fazer? Cara, ó. Ó. Os meus meias são o Arrascaí e o Delacruz. Mas eu não sei. Eles estão convocados, né? Então, muito provavelmente ele não vai ter. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem o Jean Carlos, né? Então, o... O Jates tá jogando mais à frente. Eu vou... Vou meter o Jates aqui. Vou meter o Loki, hein? Vou meter o Loki. Catazinha é louco, hein? Catazinha é louco, chat. Aqui, ó. Pedro não tem como, né? Pedro não tem como, velho. Não tem que colocar. Pedro não tem como. O Canob. Júnior Santos ou Tiquinho Soares, né? Júnior... Lucas Barbosa, monstrão, hein? Lucas Barbosa meteu sete pontos só de média básica, mano. Jogando contra esse Vitória aí, pelo amor de Deus, hein? Monstrão também. Pablo também é uma boa, tá? Deixa eu ver aqui. E o Roberto, não sei, mano. Tem que ficar de olho nos jogadores convocados. O meu maior problema é só com os jogadores convocados, tá? Vou fechar aqui com o Lucas Barbosa. Vou fazer essa dupla aqui do Juventude, tá? Meu técnico aqui. Vamos colocar aqui em Tite, com certeza, né? Então, é isso. Basicamente, aqui tá montado o meu time. Gostei bastante do que eu fiz aqui, tá? Se tiver o Cássio, o Cássio entra aqui nesse time também, tá? Se o Cássio estiver disponível aí. Vamos fechar aqui o nosso banco de reservas. Lembrando que eu tô fazendo desse jeito, porque eu não sei quanto aos jogadores do Flamengo ali, os convocados. Mas eu creio que esses jogadores estão convocados. Se tiver à disposição, aí coloca. Se não tiver, eu creio que... Mas aí tem que tirar. Não tem jeito, né? Vou botar o Júnior Santos no banco. Já que é uma ótima opção ali. O Pedro não tá convocado, né? Então, a gente sabe. Everton Ribeiro, ótima opção no meio de campo. Garro, monstro, né? Vamos de garro, monstro. O carro tá voando aí também. Danilo Bosa, eu falei pra vocês que é uma ótima opção. Fabrício Bruno, já pega aqui, ó. Fabrício Bruno. Deixa eu ver quem mais aqui. João Lucas, né? Que já era uma opção ali também. E aqui fechamos com... Cara. Eita. Ah, Gabriel. Juventude. Pronto. Aí, fechamos. Capitão pra esse time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Capitão Pedrão, né? Não tem como. Pedrão tá voando. Esse Grêmio aí se foi desfalcado, ainda mais piorou, né? Então é isso, galera. Tá montado o nosso time. Custou 117 cartolas. Será uma rodada barata porque tem muitos jogadores convocados, tá? Tomar cuidado com isso. Eu sei que o Rafael Veiga não tá convocado. Eu sei que o Pedro não tá convocado. Canobio, tem que ficar de olho aí. Eu creio que pode ser um problema ali. Os jogadores do meio de campo do Flamengo também, né? Gustavo Gomes, eu sei que tá convocado. Então, é isso. Toma cuidado, tá? Mas é o time esboço. É a base. É só a base ainda, tá? Então, já sabe como é que é. Vai ter atualização. Uma semana muito longa aí. Então, faz o seguinte. Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Me fala aí como que você vai montar o seu time. E me deixa aqui, ó. Quantos pontos vocês fizeram. Se vocês foram bem, se foram mal. Se estão precisando de ajuda. Se inscreve no nosso canal. Valeu, falou. Até mais!